Na última segunda-feira foi realizada no plenário da Câmara mais uma etapa da revisão do plano diretor de Blumenau. Lembrando que o plano diretor é um instrumento para orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana do município. Até o momento foram realizados mais de 100 eventos, também foram efetuadas consultas públicas presenciais. Nessa etapa foi apresentada a leitura, técnico, comunitária e diagnóstico. As audiências públicas e a participação da sociedade no processo de revisão foi em três etapas distintas. A primeira foi de qualificação do debate, onde nós apresentamos através de dez eixos temáticos, os temas relevantes, os assuntos principais a serem discutidos, as principais políticas públicas vigentes, as legislações vigentes para poder qualificar o debate e trazer as informações para a população do que efetivamente estava sendo discutido. A segunda etapa de participação social popular foram das audiências comunitárias. Fizemos uma audiência comunitária em cada bairro da cidade de Blumenau, oportunizando o debate a todos. Estamos, portanto, agora numa terceira etapa, que é a etapa diagnóstica, que é a leitura da questão técnica e a leitura da questão comunitária. Todo esse diagnóstico e essa participação com as proposições da comunidade vão determinar quais são as alterações necessárias à nova legislação do plano diretor, que deve ter vigência aí pela próxima década, norteando a política de desenvolvimento do município de Blumenau. A audiência contou com a presença de autoridades, representantes de associações, comunidade em geral e também com representantes de entidades para pessoas com deficiência, como Gilberto, que tem deficiência visual. Eu estou representando todas, que eu participo do COMPED, da CEVAL e da CBB, dos deficientes visuais. Então, eu estou aqui representando a todos e tentando para a gente conseguir melhorias. Para nós, nós temos muita dificuldade em acessibilidade. Por exemplo, a nossa acessibilidade é quase que zero. A gente, para andar aí na cidade, tu tem que ter uma coragem de Jó. A gente tem que matar dois leões por dia, mais ou menos. É muito difícil, né? Então, eu estou aqui representando essas entidades com a perspectiva de o poder público, né? Alguém olhar um pouquinho por nós, né? A participação da comunidade foi essencial até aqui, com mais de 3 mil contribuições efetivamente incorporadas nas proposições de aperfeiçoamento ou elaboração das políticas públicas municipais. As próximas etapas tratam do prognóstico e elaboração das propostas para a alteração do documento. Tudo isso vai nortear efetivamente o que precisa ser alterado ou modificado ou aperfeiçoado nessa lei que é o plano diretor, que é a mais importante lei de desenvolvimento da cidade de Blumenau, que norteia todo o processo de desenvolvimento, uso e ocupação do solo da cidade e várias políticas públicas afetas a ele. A partir de quando que tudo isso fica pronto? A partir da audiência diagnóstica que nós estamos efetivando hoje, nós teremos a etapa prognóstica, que é, sim, a apresentação das proposições. Teremos seminários ainda, conferência e uma audiência final com a apresentação do texto. O Conselho da Cidade de Blumenau segue todo este material para o Conselho da Cidade de Blumenau, para o Conselho Blu, que é também informado aos demais conselhos de planejamento, enfim, os conselhos da cidade de Blumenau, e posteriormente é elaborado o projeto de lei que virá para a Câmara Municipal de Blumenau. O Conselho da Cidade tem uma parte importante para que a revisão do plano diretor seja feita com excelência. É função do Conselho da Cidade aprovar, digamos, esse documento antes que ele seja enviado para a Câmara. Então, basicamente, essa é a função do Conselho. A gente tem tentado se colocar à disposição da Prefeitura para participar. Nós somos a sociedade civil organizada, de certa forma, ele é um conselho tripartite, duas partes sociedade civil, uma parte é a Prefeitura. Então, ele realmente, digamos, tenta englobar todos os diferentes elementos da sociedade. Existem outros conselhos na cidade, que é onde a Prefeitura tem um peso mais forte. Nesse caso aqui, é realmente a sociedade que tem o maior número de votos. Então, ele é o mais, digamos, o que engloba a maior parcela da população, vamos dizer, onde a gente tem maior representatividade, a cidade tem maior representatividade nesse Conselho.